Hoje é dia de montar o melhor banco cama que existe nesse Brasilzão se você tá pensando em montar sua Kombi Home E também é dia de ouvir uns xingos dos vizinhos por conta da serra, tô nem aí Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal da Filomena Estradeira Se você não me conhece, o meu nome é Fabu E essa daqui é a Marfalda, minha segunda Kombi que eu estou construindo, a segunda Kombi Home Se você quiser saber mais sobre a Marfalda, tem uma playlist aqui que é o Diários de Marfalda E que eu conto como é que tá sendo essa construção que tá sendo bem bacana Desde o primeiro vídeo de quando eu comprei a Marfalda, que tá aqui também se você quiser ver Eu venho dizendo que eu quero fazer a Marfalda com muita calma e escolhendo coisas muito legais pra colocar dentro dela Afinal de contas é uma Kombi Home que vai ter algumas coisas um pouco diferentes assim do comum E tem que ser feito tudo com muita calma pra ficar muito bonitinho E uma das coisas mais importantes da Kombi Home é o banco cama, cara, é lá que tu vai dormir pra caramba E olha que banco cama maneiro que a gente vai usar Sabe aquela primeira Kombi, que é a primeira coisa que vem quando a gente pensa em Kombi Home? Normalmente é aquela Kombi que o teto levanta bonitinho assim, é aquela Kombi que se chama Westphalia E esse banco aqui é exatamente igual ao que era utilizado nas Westphalhas na Alemanha Quem fabrica esse banco é um cara chamado Fábio Também com esse nome, né? Eu tinha que fazer coisa boa, não tem como, cara Fazer um negócio ruim chamando Fábio, não tem como O Fábio tem uma empresa que se chama Westcombi que tá aqui E o Fábio produz esse tipo de banco Na verdade ele não produz só esse, ele produz alguns outros Eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar aqui embaixo o Instagram dele Pra vocês poderem entrar em contato e dar uma olhada nos bancos que o Fábio fabrica É melhor que o Rock'n'Roll Bad? Depois que eu montar esse banco cama aqui hoje, com calma, fica tudo legal Eu vou fazer um comparativo Entre esse banco cama aqui da Westphalia, que a Westcombi produz E também com o banco da Filomena, que é um Rock'n'Roll Bad muito bom também Bom, a principal diferença entre esse banco aqui que a Westcombi fabrica E o banco da Filomena, que é o Rock'n'Roll Bad É que nesse daqui não tem a ferragem que vai embaixo Toda ferragem que faz o movimento do banco fica aqui nas laterais O que isso significa? Que você vai ter um vão absurdo aqui, vira um baú do tamanho do mundo Isso é muito legal, muito bacana mesmo Bom, então chega de falação O negócio hoje aqui é cortar madeira, deixar vizinho louco e fazer um banco cama Se você não tá inscrito, aproveita, se inscreve e já deixa seu like nesse vídeo Pra quem não sabe como é que é o processo aqui em casa Eu moro numa casa comum, que tem uma garagem que não tem teto Então, toda construção tá sendo feita aqui na garagem de casa Como foi a Filomena Na verdade, hoje em dia tá até melhor do que quando eu fiz a Filomena, hein? Quando eu fiz a Filomena eu coloquei tudo lá na rua Colocava serra tudo na rua, fazia uma barulheira Agora pelo menos eu tô dentro de casa, ninguém tem que reclamar muito não Partiu cortar madeira Bom, galerinha, como é que eu vou conduzir a construção disso, a montagem disso? O Fábio me mandou várias imagens Tá mandando mensagem o tempo todo E super me auxiliando na construção desse banco cama Ele mandou todas as especificações que eu precisava, tudo certinho E aqui já tá a primeira chapa que eu vou usar pra cortar Tem uma coisa que o Fábio já vai ficar bravo agora comigo Mas é o seguinte, no projeto oficial, original Pede pra usar chapa de 20mm Não tem chapa de 20mm aqui em São Carlos Nem Araraquara, nem Dourado Que Dourado é uma cidade pequena, mas ela é muito famosa por ter madeiras Não tem nada na região de chapa de 20mm E nem expectativa de chegar a esse tipo de chapa Então, a coisa mais próxima que eu consegui foi chapa de 15mm Eu acho que não vai ter grandes problemas A única questão que precisa ser uma chapa de 20mm É que o vão é muito largo Então, se eu achar que não tá legal Eu vou reforçar com mais um pedacinho de chapa de 15mm por baixo Ou mesmo com um pedaço de metalon 20mm por 20mm E aí, bicho, pode deitar 300kg lá que não vai ter problema Então, galera, a história agora é começar a fazer as medições aqui E partir pro corte ali A primeira coisa, a base, é muito parecida com a base do Rock'n'Roll Bad Inclusive, se você tem dúvida na instalação de Rock'n'Roll Bad Tem um vídeo meu aqui que ensina a instalar o Rock'n'Roll Bad Bem legal Mas enfim, vamos lá Vou fazer a medição aqui Medir essa primeira chapa que vai aqui embaixo Já tampei o buraquinho que tem ali da comba Eu tampei com manta asfáltica, não tem problema nenhum Vai ficar aí meio que pra sempre Vou medir, vou colocar essa primeira chapa E a partir dessa primeira madeira É que eu começo a construir tudo que o Fábio mandou E tá dentro daquela caixa Inclusive, eu fiz um unboxing daquela caixa ao vivo, tá? Tem essa live, dá uma olhadinha aqui Que tem essa live do unboxing, é bem legal Música Pronto galera, a primeira peça cortada Essa aqui é a parte de baixo ali do banco, né? Ela tem uns recortes aqui pra encaixar ali na caixa de ar das rodas, né? É, sem segredo, essa aqui é muito simples, né? É a base de qualquer banco cama Vamos colocar lá e ver se encaixa Porque pode acontecer, né? De ter medido tudo errado Mas acho que não, tá de boa E a partir daqui é que vai ser construído o banco Aqui, de boa Ficou legal Foi isso aí Bom, essa é a primeira peça Eu não vou prender ela no assoalho ainda Ela vai ficar aqui Depois eu vou prender ela no assoalho Fazer um furo de baixo pra cima ali Achando os lugares legais Como eu disse, a estrutura desse banco Trabalha nas laterais Então isso aqui eu já comecei a montar Ele vai aqui em cima, ó Essa estrutura vai ali no canto E vai fixa Essa madeira Vai ser fixada ali Na lataria da Kombi E também na madeira aqui de baixo Não tem muito segredo Mas esse é o primeiro passo A partir daqui que a coisa acontece Então, vambora Tem duas laterais Essa aqui, uma aqui, a outra aqui Essa daqui vai ficar um pouquinho mais próxima ali Só tem uma coisa que eu vou fazer aqui Antes de começar Essa peça aqui Que eu tô segurando aqui de madeira Ela vai ficar mais pra cá Ela vai ficar mais ou menos aqui assim Essa peça de madeira Vai ficar aqui Aquela que dá apoio ali A estrutura da cama Essa aqui tá solta ainda Só tá colocada provisoriamente O que acontece? Eu vou passar a fiação por aqui E a fiação vai ficar elétrica aqui, né? A fiação vai passar aqui por trás E vai subir, né? Vai passar aqui por onde tem que passar Desse jeito eu teria que passar a fiação aqui por trás E eu não quero fazer isso Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraco aqui, ó Um furo Um furo com a serra-copa aqui embaixo Já deixei até marcado onde eu queria Onde eu quero Então agora eu vou fazer isso primeiro Antes de qualquer outra coisa Eu vou deixar essa furação certinha Com a serra-copo Um furinho ali Sei lá Uma polegada e meia Já dá conta E ali, ó Que bonitinho que ficou, ó Dois buraquinhos ali Dois furinhos Porque aqui vai passar a elétrica, né? Que vai lá pra cima Então eu consigo acessar por ali Não tem problema Agora o lance é o seguinte Eu tenho que começar a prender Essas duas laterais aqui E aí pra prender ela A gente vai usar cantoneiras Que o Fábio já mandou, inclusive Cantoneiras que vão presas aqui Ele mandou essas daqui a mais pra mim Que eu tô achando que eu vou acabar utilizando ela Porque ela é maior, né? Mas enfim Aqui vão cantoneiras, ó Uma cantoneirinha aqui Depois essa peça tá solta, né? Mas vai uma cantoneira aqui também, ó Que vai travando isso aqui tudo no lugar E aí você vai montando o banco Até agora Tá muito mais fácil Que um rock'n'roll médio Normal Eu não gastei meia hora aqui De verdade Vamos lá Vou continuar pra ver Se continua fácil assim Mas agora a ideia é Começar a colocar essas cantoneiras Aqui no lugar Bora lá E aí Se inscreva no canal. Pronto, galerinha. A parte mais difícil, eu acho, já foi feita. Aqui também foi bem fácil, na verdade. Dá uma olhada como é que o mecanismo trabalha. Está tudo preso aqui. Atravessou aqui, ela está aí, ela está lá atrás. Tudo muito fixo. Isso aqui ele vai trabalhar assim, ó. Travou aqui, beleza. Está montada a cama. Uma madeira aqui e outra madeira aqui. Quando volta, ó. Ele vem e monta aqui em cima a cama. Fica na altura certinha ali, perfeito. E com a madeira que vem aqui, ainda vai um suporte por baixo que está guardado ali, que ele trava tudo no lugar. Bem legal, cara. Bem legal mesmo. Muito bem molado. Do outro lado a mesma coisa. A mesma coisa. Só que do outro lado ainda vai ali em cima. Para dar um apoio maior. Mas eu estou gostando. Bem mais simples. Olha o tamanho do baú que está ficando. Da hora pra caramba. Isso aqui é interessante de falar. Uma diferença para o rock and roll bed. A madeira que vai aqui na frente, que tampa toda a estrutura aqui na frente, né? Aquele tampo. Aqui, aquilo é estrutural. Aquilo faz parte do projeto. Então, você tem que fazer com a madeira certinha aí, com o pensado naval. Na filomena, por exemplo, é só um tampo ali. No caso da filomena, inclusive, aquela tampa aqui embaixo do banco, é piso laminado de casa. Laminado de madeira de casa. Porque é bem fininho. Ele não tem função estrutural nenhuma ali. Aqui não. Aqui precisa ser. Porque você vai ver depois aí, no terminal de montar, a parte de cima apoia naquilo. Então, é importante que seja do tamanho certinho aí. Então, agora eu vou medir aqui certinho e bora cortar. Então, agora eu vou medir aqui. E, olha eu aqui de novo. Já estamos chegando aqui na reta final. Só que não vai ter reta final hoje. Mas o cabeçudo aqui comprou um montão de parafuso, jurando de pé junto assim, ó. Vou comprar esse montão de parafuso, porque esse ano eu não piso mais aqui. Ha, adivinha. Esqueceu o mais importante. Os parafusos que travam ali. Baú enorme, né? Dá uma olhada nisso. Sem nada aqui, olha. Que sonho de consumo, cara. Nada, nada, nada. Eu tô pensando em colocar o porta-pote aqui. Eu vou medir agora pra saber se isso dá certo. Então, é isso aí. Vamos arrumar essa bagunça aqui, descansar e amanhã a gente compra o parafuso e termina essa história. Bom, galerinha, bom dia. Agora sim, com um saco de parafusos na mão, fica tudo muito mais fácil, né? Ontem à noite eu acabei já cortando as madeiras. Cortei aqui o tampo e cortei o encosto, né? Que vai servir aqui pra fazer o banco. Eu cortei uma com 45, que é essa, e outra com 55. Então, no total, juntando tudo, mais um vãozinho que eu vou deixar aqui, vai dar uma cama de 1,88m. Vai ficar bem legal. Ó, cama comprida, uma cama do tamanho de uma cama padrão que a gente tem em casa. Então, agora é só prender tudo no lugar. Tô usando o parafuso de cabeça francesa, que é essa cabecinha aqui, ó. E que ele tem esse quadradinho aqui, essa parte de baixo. Ela, quando você encaixa na madeira, isso trava e ele permite o aperto, né? Por baixo. É legal porque fica com um acabamento bonito, né? Nada demais, assim, não fica aquela coisa aparente, muito feia. Então, vamos lá prender tudo no lugar, que eu acho que já tá acabando agora, também indo pra parte final dessa história. Então, vamos lá prender tudo no lugar. Pronto, galerinha. Banco instalado. Uma falda já tem banco. E olha, o banco é muito legal, cara. E muito fácil de instalar. Se não fossem os parafusos que eu acabei esquecendo de comprar, né? Eu acho que eu demoraria, sei lá, duas horas pra ter colocado esse banco ali lá. Fazendo com calma, assim, porque eu nunca tinha visto esse banco, né? Primeira vez que eu tô montando. Se você já tiver experiência, já tiver feito alguns, acho que você faz ele muito mais rápido. Esse vídeo foi um vídeo da montagem, bem rapidinho, mostrando como é que eu fiz. Mas eu vou fazer um vídeo especial comparando esse banco da Westphalia, da Westcombe, e o banco da Filomena, que é um rock'n'roll bed pra gente ver as diferenças. Mas esse aqui é bem interessante. A montagem é muito inteligente, cara. E o acabamento é perfeito. Tudo muito bonito, assim, tudo muito bem feitinho. O que que eu fiz de diferente aqui da montagem? Usei compensado de 15, não usei de 20. Aqui, nessa daqui, que é maior, até que tá beleza, porque ela tem mais apoios. Agora, nesse daqui, não ficou legal. Tinha que ter usado de 20 mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui, que eu também já esperava que eu vou fazer isso? Eu vou passar por detrás essa daqui, um metalom, um metal, um tubo quadrado de 20 por 20, de metal aqui no meio, atravessando o parafusado. Meu, com o tubo quadrado ali atrás, nada se mexe. Só o tubo aguenta toda a estrutura, ainda mais juntando os dois camadeira. A montagem, a desmontagem dele é super simples. Bem parecido com o Rock'n'Roll Badge, não tem grandes questões nisso. Mas uma coisa que é muito interessante dele, é que ele para sozinho aqui atrás. O Rock'n'Roll Badge precisa de uma coisa pra apoiar ali, né? Esse não, esse aqui é a estrutura mesmo dele trava, não tem nada ali. Ele já quase encosta lá atrás, isso é bem legal também. A montagem e desmontagem é super simples, vocês viram aí puxando e desmontando. E ele tem um reforço aqui por baixo, ó. Dá uma olhada, são esses pés aqui, que são onde apoia aqui na madeira. Lembra que eu falei que tudo aqui é estrutural? Então esse reforço acaba apoiando. Então você precisa dessa madeira aqui. Ela é importante pro projeto. Mas ó, travou aqui, já era. Tá feito pro banco, certo? Travei, tá feito pro banco, tá encostado lá atrás. Pra abrir, é só puxar que ele vira a cama, tranquilo. Outra alteraçãozinha simples que eu fiz aqui no meio do caminho, mas que pra mim eu achei mais interessante, é que no projeto original, essa madeira aqui, quando se transforma em cama, ela apoia aqui em cima, ela apoia em cima da caixa do motor. Ou seja, fica fora de nível, né? Fica um dente, vai ficar o tamanho da madeira, vai ficar um dente. Então, você precisaria de outra madeira cobrindo ali atrás. Esse é o projeto original da Westphalia, né? Ela tem uma outra chapa de madeira que cobre, que reveste tudo ali. Aqui no caso, eu quis deixar tudo meio rente, tudo meio plano, assim. E como eu usei compensado de 15, deu, ficou legal. Chegou ali, ficou planinho, então eu tive que colocar uma cantoneira ali pra ela descansar. Então aqui atrás tem uma cantoneirinha, que ela descansa na cantoneira. Em vez de descansar lá em cima. Isso é bom, porque pra mim ficou tudo no nível. Ó como é que é fácil. Ela vai lá e descansa lá na cantoneira. Fica tudo no mesmo nível, ó. Tudo retinho. Bom, galerinha, esse foi o Diários de Mafalda de hoje. A montagem desse banco incrível da Westcombe. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha. Tem o contato aqui na descrição do Fábio, que é o dono da Westcombe. Aí você consegue ver tudo sobre o banco, outros bancos que ele fabrica. Tem muita coisa legal. Mas segura o coraçãozinho aí, que daqui a pouco eu vou fazer um comparativo entre esse e o Rock and Roll Bad. Pra gente ver quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo. É isso. Se você não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal. E se puder, apoie o canal a partir de R$ 2,99. Seu nome aparece aqui nessa lista. Com mais um montão de gente legal. Belezinha? Então, um grande abraço. Fiquem bem. E eu vou continuar aqui, aproveitando esse banco. Porque ficou muito legal mesmo. Ficou da hora. Valeu, galerinha. Até o próximo. Fui. 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 Obrigado.